Fala galera do canal Indomáveis, logo no começo do vídeo eu já peço pra vocês que deem like, bora pro vídeo Hoje uma armadilha diferente aqui, uma das armadilhas mais eficientes que eu já vi Aí você me pergunta, por que é a mais eficiente? Ela é muito simples, a maioria das armadilhas que a gente vê por aí precisa de muito entalhe, muito encaixezinho Então demanda muito tempo dentro da mata Se você tiver realmente precisando fazer muitas na mata pra você ter mais chance de capturar o animal Você não vai conseguir, porque você vai ficar ali duas, três horas em cima de uma armadilha só E você não vai ter muito êxito, fazendo só uma Essa aqui é muito simples, você só vai precisar, vou mostrar pra vocês Você só vai precisar, claro, da corda Lembrando que essa corda é vermelha pra mostrar pra vocês Nesse momento de precisão você vai precisar de uma corda preta ou marrom, isso depende De uma madeirinha daquela ali, uma madeirinha fincada com uma cordinha Aí vai ser o seguinte, você vai ancorar lá a corda com a madeirinha Trazer ela, passar por dentro dessa cordinha preta, que vai estar com um ganchinho Você passa por dentro ali, você vem por trás aqui, passa por dentro e joga pela frente Coloca o arco aqui, coloca a furquinha, uma boca da furquinha segurando Nesse caso aqui a madeira vai estar pendendo pra baixo pra ela poder voltar Ela vai estar fazendo assim Então você vai colocar a madeira ali Vai colocar, aí ó Até desarma aí, ela é bem Desarmou, você viu? Só num toquezinho já desarmou Eu vou armar aqui de volta pra vocês E demonstrar como é que funciona, beleza? Pra você ver como é que ela é sensível a essa armadilha Só um minuto Voltando aqui galera Armei ela de volta aqui Um exemplo pra vocês como ela é bem sensível Você viu? Só toquei aqui onde vai ser o alimento que o animal vai vir E o trem já disparou É uma armadilha muito eficiente Muito fácil de ser montada Bem simplesinha Você vai colocar aqui milho Ou então um algodão Mergulhado com algum líquido Que cheira bem Que puxa o animal mesmo Que traz o animal Porque o animal ele gosta de cheirar Ele gosta de fuçar e de mexer Então você põe um alimento que libere bastante odor Ele vai vir atrás, certo? Aí vai ser o seguinte Ele vai vir Vai mexer aqui Pegar a furquia E vai pegar ele Você vê que Se pegou na madeirinha aqui Então quer dizer que o trem Pegaria na pata de qualquer animal Com pata fina, certo? Então é isso aí galera Videozinho simples aí De uma armadilha Armadilha tira e queda Muito top mesmo, certo? Então se inscrevam no canal Curtam o vídeo aí Comentem o que vocês acharam Falou! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL